Música Oh baby come Venha molhar meus nervos com beijo Oh baby come Oh baby come Com as suas garas baby Vem cá e marranha Vai mais fundo No meio e coça Oh Oh Coisa Oh Mano Come on Come on Encosta é uma coisa, rebeta é uma coisa Toda é uma coisa Uno Coisa cassio Uma coisa Uma coisa Uma coisa Uma coisa Uma Felina, felina Felina, felina Felina, 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 voce gata brava Você é gata brava E tu, e a ta, e tu, e a ta, e tam tu, e a ta, e tu, tu, tu Tu me destraga, como a martela, ou a mazerda, que me avisa a beber Não vais fugir, não vais fugir Give me the juice, baby, give me that Let me loco, 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 loco Encosta-me, coiso, rebeta-me, coiso, taracha-me, coiso, no um, um Coiso, rebeta-me, coiso, mentira-me, coiso, mape, yeah Não vai fugir, não vai fugir, não vai fugir